Música Estou surpreso Nesses anos ele me escondeu essa informação Não, aqui o Adriano O piano que é de São Paulo Lúvio Gaúcho O P.U. de São Paulo E o Caio de São Paulo Ele está lançando O seu segundo trabalho? É o meu segundo trabalho, eu compro com o segundo disco Mas é o DVD E CD ao vivo, que a gente gravou aqui No Ibarapuera em fevereiro E está saindo agora Dia 18 Pela Universal Music É muito delícia Eu pedi duas regravações O Felipe tem Trabalhos específicos Mas a voz dele emprestada A outras músicas também é muito boa E são músicas lindas São músicas muito lindas Eu estou feliz demais de estar aqui Esse foi o primeiro programa que eu vi Antes mesmo de eu gravar disco Foi um presente imenso Sim, a gente tem muito, muito carinho Pelo programa, por você É sempre um prazer Obrigado A gente já ouvi sua voz Vamos lá Você já sabe Me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou Muito mais, muito mais agra Do que você imagina Eu não desisto Assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer E eu não desisto E eu não desisto E eu não desisto Na vida pública Eu desisto E o que eu quero Dessa vida É ser feliz Tem gente ainda Tem gente ainda Me esperando Pra mudar As novidades Que eu não canso de saber Eu sei Tem gente Tem gente Me esperando Mas que roubar A gente já é Pismo de vencer Não há algum Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Nos meus planos Quero saber Nem mais os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Nos meus planos Quero saber Nem mais que os meus Vinte e poucos anos Vinte e poucos anos Você já sabe Me conhece Muito bem Eu sou um cara De amor Muito mais Além Do que você Imagina E eu não desisto Assim é fácil Meu amor Das coisas Que eu quero fazer E ainda não fiz Pra mudar Tudo Tem seu preço Seu valor E o que eu quero Dessa vida É ver Eles Pra cada mão Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Nos meus planos Quero saber Nem mais que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Nos meus planos Quero saber Nem mais que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Eu me disfarço Nos meus planos Quero saber Nem mais que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Nos meus planos Quero saber Nem mais que os meus Vinte e poucos anos Vinte e poucos anos